Música Salve, salve galerinha, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês, Cavaleiros do Zodico, Batalha do Santuário Vamos continuar o nosso modo, história só liberando aquele Ultra Mega Super Cavaleiro de Atena Já vem com aquele like no começo do vídeo, pra fortalecer bastante like, bastante comentário Clica aí, eita, vamos pra próxima casa aqui, pra quarta casa, rapaziada, vamos ver o que nos espera Clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, compartilha, vamos jogar com o Shibu agora Boa, a quarta casa é qual que é, a de Capricornio? Câncer, puta, agora eu não lembro É a de Câncer, né, é a de Câncer, isso mesmo Nossa, já tá louco aqui o cara aqui DeYN ap culo Cão 32 pore con temperado TА Onde é está seu nome? Aquí? A moto já logo Cão tô de cada len $Cila brauchen Cão tá louco right la luz Cão tá louco rápido É, oshouse esses 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 theatre Fala só pra ser assim Cão tá louco Cão tá louco Cão duro Boa 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 Estamos derrotando os caras aqui rapidinho até Só no soco Só no soco não né Deve meter o coleira do dragão aí pra frente Mas os caras são um saco Boa dragão Boa 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 Todo Dane Boa 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 Bo beam встреч Boa! Boa, já derrotamos aqui. Bastante like, espalhado, bastante comentário. Deixa aí nos comentários que vocês estão achando aí da série, se vocês estão gostando da série ou não. Vamos prosseguir aqui, em direção à Casa de Câncer. Eita gota! Essa dica dele é muito forte, mano. Boa! Vamos separar um pouco aqui, né? E vamos derrotar esses arqueiros aqui primeiro, que esses arqueiros aqui. Eita, coberta! Boa! Nossa, agora os caras vêm tudo dar, mas... ... 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 O que é isso? Boa, boa, tudo bem, tudo bem. Boa! A técnica fica bem legal. Caramba, cara, cara, mano! Caramba, não acaba mais nada, velho! Só falta um o quê, Playboy? Agora a gente vem pra cá, vamos ver se tem o Jarro. Beleza, tamo puxando. Colerado, ai! Errei o botão! Nossa, é muito caro! Tô pegando fogo! Tô pegando fogo! Nossa, mano, agora tá fogo! Sai do fogo, mano! Tá fogando muito sangue de mim, velho! Cara, tem que matar esses carinhos que estão com essas costas ali, gente, velho. Caramba, mano! Tem que recuperar um pouquinho de sangue aqui, velho. Escarem com os outros! Apeno não é do fogo! O vocês acharão! Tô pegando fogo. Legendas por TIAGO ANDERSON Cólera do Dragão! Ah, eu tô sem TP. CTP não, eu tô sem cósmus. Vamos recuperar o nosso cósmus aqui. Boa, aqui tem um... Barril. Mais cara, velho. Cólera do Dragão! Meu velho, ninguém usa a batida do Shiryu no Cavaleiro de Ponte de Dragão! Caramba, tá preta aqui, velho. Esse cara morre não, ele acaba mais cara não. Mas estamos quase chegando a casa de câncer. Boa. Ih, Cavaleiro de Prata. Ih, Ceia Negro, velho. Ceia Negro, mano. Céu? Céu? Rô, você diz que é assim, deve 3,6. Céu? 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 Ca... Nossa, velho, meteoro que pega os naqueles. Mas o cara não vai se sentir. O cara não pode me alterar! Não pode me alterar os naqueles. Não pode me alterar os naqueles. Eu vou matar aquele no... O qual era do dragão? Caramba, tá aí o outro aqui, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Venha, esse cara? Mano, eu soltei o meu primeiro, velho. Vou morrer. Agora você vai morrer, Seiya! Agora você vai morrer! Espere! Não tem o que fazer! Por que você vai morrer? É o que você vai morrer, Seiya! Eu não fui até aqui! Agora eu vou morrer para o Seiya! Caramba, mano! Tá demorando demais pra me recuperar meu sangue! Eu tava na defesa, velho! Mano, eu tô na defesa! Caramba, perdi pro Cavaleiro... Pro Seiya negro, mano! Shiryu, levante-se! Eu não vou perder! Vamos, Shiryu! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Eu não vou perder! Esses caras que estão me atrapalhando demais com o meu gosto! Nozan, Shiryu! Seiya! 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 Sua, tem uma vitина ali agora! O que é o que o Raiden é? O que tem! O que é o Raiden? Seiya! O que é o Raiden é? Não tá entendendo ver! O Raiden é que era! Eu sou a Altuna! Como isso? Eu sou a Altuna, velho! Seja bem! O que é o Raiden é que o Raiden? Seja bem! Boa! Boa! Caramba, tá difícil derrotar esses caras, velho! Bato pra cima dele! Pega ele aqui! Toma! 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 O A! Sim.. Beerus.. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos começar aqui pelo ataque, né, mano? O meu ataque dele tá muito baixo, velho, muito baixo mesmo. Eu quero tentar chegar aqui no ataque dele pelo menos. Vamos tentar chegar aqui pelo menos nos 150, velho, de ataque. Uma defesa aqui, vou colocar 130. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 130 de defesa. Vamos ver o que tem mais aqui. Especial Move. É, a gente consegue aumentar. Ok, aumentamos aqui. O que que é skin? É pra comprar, né? A gente não tem dinheiro pra isso, ou tem? A gente comprou, mano. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pra próxima casa. Vamos pra próxima casa não. Vamos entrar na casa de câncer agora. Também tem alguns status dele aqui. Vamos ver se vai ajudar a gente. Casa do Máscara da Morte de Câncer. Tá que da hora, velho. Câncer da Morte de Câncer. 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 O que é isso? Eu sei que tem um cheio que ele foi deshado! Que vale o que tenho querido? Vai ser um cheio que ele trabalha com o truque! Para que você tenha medo! Faça de duas vezes! Vá ser uma luta, no que seja queira! Quem quer queira? E ele vinha Não, não, defende, sai de perto Ih, me pegou Eu tenho que sair de perto dele, velho Eu tô CTP com sangue muito baixo CTP, ó, tô feliz, tem cósmico Nendez Ah, vai ficando Ah, vai gente Ah, eu tenho que sair de perto dele Ah, eu não sou Eu não sei Ah, eu tenho que sair de perto dele Ah, eu tenho que sair de perto dele Tchau. Errei! Errei! Nossa, que muito mais! E eu vou pra Tô! Boa! Derrotamos aqui parcialmente, né? Vai ver o chique-chique dele! Dark World Raver! E ele tá mandando a gente lá pro outro mundo! Se não me engano, aqui a gente vai lutar sem armadura contra ele, se não me engano... Me... 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 Tá na entrada do mundo, mano... Ah, olha né, velho! E vamos lutar! Oh, vamos Netanyi do vídeo de novo! Telo Games. Vid dieseu, Tô! Tô novas! Temeko queatility, viu? Wow! Tempenho como seu próprio poder. Tempo depois, God称. Usam só um din influence, né? Certo, sim! Antes de todo ele, assim... Tô vai estar longej, assim... Tô, tê, ó, right? Tô, tê! Tô, tê! Tô, tê, tê, tê. Tô, tê! Que desmocorna! Váá que ios não é? Que desmocorna, que eu estou fazendo! Bom dia! Vá! Bom dia! Vá. Quero não. Que desmocorna. Bom dia! Eu aqui. O que é isso? Quero não é? Não. Bem, não vai. Vá, não vai. Se que é isso masforalna! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desmask o taosu Tá, e agora? Ah, vai ter mais, mano, é sério, velho E agora, onde eu vou? Não, não faço ideia Ah, aqui, ó Boa Voltamos pra casa de canto Acho que a gente vai voltar agora, aí voltamos O que? Shiryu, como você voltou? Eu mandei o seu, a sua alma para o outro mundo Como você retornou do princípio, do princípio Zanen na graça, eu sou o que? O que? Shiryu, como você voltou? Shiryu, como você voltou? Eu mandei o seu, a sua alma para o outro mundo Como você retornou do princípio, do princípio, do princípio? Eu não sei, eu não sei, eu vou te fazer o caminho Não sei, eu vou te fazer o caminho Não sei, eu vou te fazer o caminho Hoje eu vou te fazer o caminho ofo, tokyu, tokyu Prozan, Shiryu Prozan, Riu, Imo Chega, Kiera Hahahaha Hahaha Hahahaha Hahahaha Chega, Kiera Jime, jime Hinn Prozan, Shiryu Boa, boa Alguém! É... Toch da minha Correira do Dragão na cabeça ou não! Essa equipe tem de volta a ser de todos os dynamicos. O novo é o Cosmos! Estou indo muito bem contra ele, muito bem. Estou indo muito bem contra ele, muito bem contra ele, muito bem contra ele. junto. Acho que agora é a luta final contra ele, né? Esse outro mundo. Ah, ele vai tentar jogar a gente pelo poço, mas não vai conseguir. Se não me engano, a gente vai tirar a armadura que luta contra ele sem a armadura. A Shunhei tá orando por ele lá no pico, né? Das montanhas lá. Aí vai dar força pra ele. Sabia? Ele atacou ela de longe, velho. Achou um rei. Agora aquela menina não irá mais nos atrapalhar. É, você mexeu com a mina do cara errado. Agora você vai aguentar. É, Máscara da Morte. Você mexeu com a mina do cara errado. Agora aguenta. Tô de sair com esse fogo. Agora você vai aguentar. Que cosmo é esse que está saindo do Shiryu? Que poder é esse? Poder que você equivale a um controleiro de ouro? Eita, agora é a luta final. Tomara que seja, né, velho? Eita, agora eu vou alas. Eu não vou deixar de ser mais mais forte. Eu não vou deixar de ser mais forte. O que você está fazendo? Você está fazendo o meu poder. Você está fazendo o meu poder. Você está fazendo o meu poder. Ah. Tudo. O que é isso? O nunca mas porawan q Eu queria ser uma palavra de uma espécie de sua mãe, mas como ela é uma espécie de sua mãe, mas o que você quer dizer? Você quer que você tenha um filho de sua mãe? Mãe, eu tenho que ter que ter sido de sua mãe. Mãe, eu tenho que ter que ter sido de sua mãe. O seu poder, foi esse tipo? Tudo bem! O que é isso? Meu Pecão é que você não está se afim, ele não está no final. Meu Deus, Jesus é o meu roteiro. Meu orgão é que você não está se afimando. Na verdade eu não estou dizendo. Meu Deus, meu Deus! Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo para não perder a dor do meu roteiro. Nos cavalos. Agora você pode ir, você pode ir ao seu lugar. O que é isso? Eu te amo! É o que você está fazendo! É isso mesmo? Isso mesmo? É 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 o que você está fazendo! É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Vi ele não desco competition Uuuuh! Salma do Copa sta aqui nos empregando agora. 겨 Viper souvent... Viper當. DoE! ajuda DuVag levantar! 事 schneller! Estou nem vendo mais nada. Boa! Peguei ele no Coreira do Dragão, velho. Coreira do Dragão! Será que finalmente vamos derrotar ele? Lute pela justiça. Você foi corrompido. Perdeu a armadura. A armadura largou ele. Minha armadura de ouro diz câncer. Ela saiu totalmente de mim. É, ele vai tirar a armadura para mostrar para ele que ele é um cavaleiro honrado. A gente vai ter que lutar de novo contra o Máscara da Morte, velho. Agora, o gos, o gos, o feitamento do Dragão 이거? Tarei que ainda não quiser progostar das Eleven oести. Mas, out Mal O que é isso? Puto aí! Você pode ser um poderoso! Você pode ser um poderoso que você possa morrer! Não posso ser um poderoso! O que você vê, ele é o que você não está querendo! Quando você vai, ele é o que você já não está me derrindo! Desmasquizou! O que você será o que você não está? Você merece uma Co-Los-O-N-Z-I-O! Eu falo de tudo, por causa do meu poderoso, Eu sou o seu amor, você quer que eu possa ser um poderoso Que goleza? Que goleza? Que goleza! Pagame! Que goleza! Que goleza! Quero que eu meto uma coluna. Trás, você não pode fazer isso. Não acionamos! Que goleza? Que goleza? Que goleza. Você recebe uma nova 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 nova. Recuperar o HP, mano, urgente Nossa, sai daí Caramba, mano, cara chato, velho A evolução da cre Jinping! Você vai comprar uma cruzeda aqui! iquem tuas! Teura o trabalho de especial! Não é isso mesmo! Foga aí foggada com essa gravidade O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Que tal? É verdade. O que é que eu tenho para dizer? Que é o seu nome, Cosmo, que vai ser mais grande. E vai ser mais maravilhoso. Beleza? Estão prosseguindo para a próxima casa? Você tem as grandes, as suas artesanças. Obrigado. Muito obrigado, Shun Vamos para a casa de leão Rapaz, logo para a casa de leão Rapaz, conseguimos vencer aqui Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada, foi uma luta bem tensa Lutamos várias vezes contra o Master da Morte Em várias formas Você está doido Então vou ficando por aqui até o próximo vídeo Bastante like, bastante comentário Até o próximo, valeu, falou, é nóis Fui Fui